O Cascavel, o elenco, se reapresentou na manhã de hoje e olha, o time vai ter uma importante baixa para a sequência do Campeonato Paranaense e também da Copa do Brasil. O goleiro Douglas, ele sofreu uma fratura na tíbia, foi numa dividida com o Robertinho no jogo contra o Maringá no último sábado. Com isso, o jogador vai ficar aí 45 dias longe dos gramados. É uma possibilidade aí para o jovem Everton, goleiro de 19 anos, que foi formado no clube, ele deve assumir então essa posição de titular já no jogo contra o Atlético Paranaense no próximo domingo e depois também na partida contra o Tocantinópolis na semana que vem, esse jogo deve ser confirmado então para o dia 9. A diretoria ainda não informou se vai contratar um novo goleiro para a sequência da temporada. Vale lembrar que o jovem Everton, ele já atuou na partida contra o Azores, um empate em 0x0, quando o Cascavel poupou os principais jogadores e também substituiu o Douglas justamente na lesão do último sábado. O Everton ainda não sofreu gols com a camisa do Cascavel. Boa sorte então para ele que possa assumir essa condição de titular no time. Melhoras então para o Douglas, que tem uma boa recuperação e que possa voltar 100% para vestir a camisa 1 do Cascavel na temporada.